Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, eu gostaria de dedicar este programa, melhor, estes minutos de reflexão para todos aqueles que, como eu, temos a missão de transmitir a palavra de Deus. Como eu, todos eles, e me refiro sobretudo aos sacerdotes, estudamos anos a fio nos nossos seminários, seminários menores, como no meu caso, e seminários maiores, diversos, muitos anos antes da ordenação. Mas com a ordenação, nós não estamos prontos para a pregação. A igreja, meus caros irmãos e irmãs, garante o mínimo, ela não pode garantir o máximo. No dia da minha ordenação, eu recebi uso de ordens do bispo que me ordenou, vai e pregue. Mas isto não garante o sucesso da missão. Eu posso pregar, mas eu nunca sei qual é o efeito que estas minhas palavras estão fazendo ou fazem no coração de cada um. Eu não prego para que me mostre ou me ponha a mostra na literatura portuguesa. Eu não prego para que outros vejam e admirem os meus dons culturais. Mas a finalidade da minha pregação, como deveria ser a finalidade de todo pregador, é transmitir do íntimo do coração a palavra de Deus. E nós, servos inúteis, que uma vez transmitida a ela, saímos de fininho e não queremos aplausos, deixando para Deus a recompensa na outra vida do servo bom, diligente, fiel e perseverante. Mas, para tanto, nós precisamos cada dia, e este foi o foco que dei ao meu último retiro espiritual, beber da própria fonte. Isto é, cada dia, diariamente, beber do próprio poço a palavra de Deus, em primeiro lugar a nós. Um propósito, nunca pregar aos demais, aos outros, sem ter primeiro pregado a nós. O povo de Deus tem o direito e o dever de constatar no pregador uma coerência entre o que fala e o estilo de vida ou o testemunho que ele dá. E nós necessitamos urgentemente de sacerdotes que deem bom testemunho e que, usando as palavras do apóstolo Paulo, difundam por onde andam o bom odor, não deles próprios, mas de Jesus Cristo. Para isto, nós fomos ordenados padres. Não temos outra missão, nenhuma outra, tempo pleno, se não ouvir a palavra de Deus, deixá-la fazer efeito em nós e transmiti-la aos demais e levar para Deus todas as necessidades, as angústias, as aflições, os sofrimentos e as misérias do nosso povo, daqueles a nós confiados. Eu peço que rezem hoje alguma oração espontânea, cada um daqueles que me escutam, para que os padres da própria Diocese e do Brasil sejam pregadores de acordo com o coração de Cristo e desta feita eficazes na sua pregação. Legenda Adriana Zanotto